vengo 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital bom galera estamos aqui com mais uma corrida sky rider master eu brks dato fala é dato fala galera fala bião vamos que vamos que o senhor não pode parar e mais uma vez estou aqui para ganhar do bião aí mano vamos lá vamos lá que o bagulho aqui vai ser frenético né beleza escolheu o carro meus entornam sempre eu não tenho certeza mas eu acho que já gravei essa corrida esse caso eu olhar lá e gravei eu não vou trazer não mas caso eu não gravar e não gravei trago 16 entendeu é isso aí então vamos lá 21 agora vai vão sendo turbinada portanto não consigo fazer sair das turbinadas velho é a cara cara de cara de cara cara mas querendo mal mano eu era muito pegado eu passei lá não velho é muito velho velho vai nessa coisa eu não fiz não eu fiz uma outra que é bem igualzinho eu peguei o checkpoint ali e uhuuu sempre para não perder o costume mas vamos ué eu peguei o checkpoint mas eu tô na cena aqui que mentira velho nossa que merda que eu fiz ali cara tica pra cá tica me pai caralho eu tô em segundo velho tem segundo aqui ó nossa senhora que eu tô fazendo cara aí eu vou pegar o outro aí eu peguei o checkpoint eu tinha que ter nascendo em cima do container cara o bagulho é bugado velho mas você vai ter que esperar outras pessoas darem respawn em outros lugares que aí ele muda o respawn sozinho é automático sem tempo a nossa obião ali a melhor retardo da tarde ali ó você virou retardatário é um circuito oval só para avisar que eu tenho primeiro acabou de capotar ali com o cara ali tudo bem na hora que eu falei vai restaura restaura que te dá até primeiro restaura que te dá até primeiro vai vai nossa mas vai cara eu peguei o zentorno é o zentorno é o melhor que tem só para te avisar eu não gosto acho que ele vai jogar o zentorno em modo algum sei lá tem um bloqueio contra esse carro não sei por que ele não é ruim mas mas ele é o melhor carro para fazer o ride cara tanto é que todo mundo que faz vídeo o ride esses bagulho aí só usa ele vai cai não filha da mãe entendi cara entendi cara você tem que mudar você tem que mudar a sensibilidade do seu controle só para te avisar viu você não queria te dar de cara muito forte né tem que ser muito rápido não tem que tá mais forte não sei qual que é que tá aí cara já tô em segunda aqui já mas acho que tem que mudar tá muito bem não sei se o seu tá muito fraco mas geralmente para você fazer a ride tem que ser a sensibilidade lá em cima do meio do meio para o final do meio para cima porque a mano mentira que eu tô entrando errado cara eu perdi a corrida na primeira posição que conversando aqui que nem um babá cara era para terceiro já vou perder a corrida vai se foder é uma duas voltas só essa corrida nem precisa atenção nem vai ver que você colocou calma 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 carro não faz nome é nome é não me faça pegar nojo velho mas eu sou retardado eu vou mostrar é sempre o homem aqui você tem que ficar lá meu deus não cai não não é não tem terceiro que você já aqui tem que pegar uma velocidade mas sempre do sexto ah não cara caralho carro fila da puta me ajuda aí me ajuda aí ó cara já terminou já mano cara do meu canha terminou é tá bom pelo menos é do seu clã cara ganhou a corridinha eu quero eu ganhar coitado o seu crã cara olá velho é isso é a nossa o cara se fodeu ele foi querer brincar velho eu vou cheguei terceiro deu uma vacilada vou querer ensinar o tutorial para o bião também no cu ali velho que bosta mas vamos 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 acompanhar vamos acompanhar vamos acompanhar a câmera do bião aqui ó lá 15 14 anos nossa que que você fez ali velho velho eu dei um zazasca ali na aqui na minha câmera que você tinha a bião mais um enriquei para colher o chão bibi oi bibi tá bom tá bom tá bom mas dá seu tchau aí bião que eu vou fazer essa finalização dos vídeos lá falou dato falou galera obrigado aí então deixe seu like se eu gostei seu favorito seu joinha enfim compartilhe com os amigos as redes sociais é nós valeu então é isso galera você gostou deixa aquele like favorito da nova avaliação se você puder simplesmente voltar lá no facebook onde você viu essa esse post compartilhar e compartilhar com seus amigos nós agradeceremos muito cara de verdade porque com isso aí você vai ajudar o nosso trabalho então é isso desde já muito obrigado a meu Deus até o próximo vídeo um forte abraço beijo nessas suas monas gostosas e gordas e oi 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 e aí